O apelo para a imprensa, vocês são importantíssimos, vocês vendem a verdade. Alguns órgãos de imprensa não podem ser politizados. Vamos criticar, enfia o cacete, sem problema nenhum. E eu procuro corrigir o que eu erro, o que eu erro, a gente procura corrigir. E todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém quer voltar a ser o que é Cuba hoje em dia. Ninguém quer. Essa questão de comunismo, socialismo, apavora o mundo. Olha o que está acontecendo com os países da América do Sul. Como disse, está tendo inflação. Sim, teve inflação no Brasil. Produtos de cesta básica, sim, não nega isso aí. Agora, o que nós fazemos? A Caixa Econômica está abrindo espaço para a agricultura familiar. A Caixa do Pedro Guimarães está trabalhando todo o vapor. O Banco do Brasil também. A Três de Cristina é uma excelente ministra. Estamos, sobrevivemos a economia também, né? A crise da economia, graças também aos nossos agricultores, aos nossos caminhoneiros.